Você vira aí como é que tá as Olimpíadas? Porque hoje você vê Neymar. Neymar veste uma sunga, uma malha térmica por cima, presa até aqui, e o calção do clube. E ainda calça o meião e puxa até em cima do joelho. Dá cangapé, cai pra cá e cai pra lá e ninguém vê nenhum lance, não vê nada. Mas antigamente, que os calções não tinham forro. Eram os calções fuleira, sem sunga embaixo, com o nome de elite. Que a bola vinha pelo alto, olha. O centroavante ia matar a bola na coxa, o ovo saía pela boca do calção. Só vi as mães pegando na mão dos meninos, vamos embora pra casa. Não olhe não, não olhe filha. E puxando pra lá. Meu amigo, deram um calção elite ao baixinho. Agora vocês imaginem a situação. Um cara de 1,50m, debaixo de uma trave oficial. A trave oficial, ela tem 2,10m de altura, por 7,5m. Bota um homem de 1,50m embaixo. Se chutarem a bola no canto, ele pegando um táxi, ainda não chega na hora. A bola, a bola de antigamente, meu povo, não era essa porcaria que estão fazendo hoje, não. O caba chuta, ela pá, explode no ar, o caba chuta, manda outra. No meu tempo, a bola, quando furava, já tinha uma espécie de cirurgião. Abriu os pontos, tirava aquela buchada pro lado de fora, encontrava o buraco, botava um palito, um pedaço de cama de ar, lixava, cola de sapateiro, tirava o palito, botava no lugar, deixava esfriar, botava a buchada pro lado de dentro. Aí as bolas, antigamente, aquelas que eram de gomo, eram costuradas ao contrário. Mas ela já estava pronta, ninguém vai virar aí. E o cara vem fechando direitinho. Quando chega no final, não tem como dar um acabamento. O caba vai e volta, vai e volta, vai e volta. E vai ficando aquele nó, aquele cu de poico, assim pra ver. Depois que ele dá esse grau todinho, que fica aquele pitoco pro lado de fora, o caba tome ar. É tanto do ar que a bola fica dura, aí o cara ainda pega sebo de carneiro, capado, nos pontos. Aí bota pra secar. É mesmo chutar o chão. A bola fica dura. Eu já vi zagueiro sair com três minutos de jogo, porque a turma batia o escanteio e ele... Tum! No nó. Aí ó. O galo na testa. Era a bola pra um lado e ele pro outro. Buf! Os dois maguinhos que tá na defesa do time dos solteiros, conversando. No meio do jogo aparece uma cabeça e vai subindo. Um dos meninos que tá na defesa e diz... O outro diz, o que foi? Ele diz, pia, pia, quem vem ali? Diz, quem é? Ele diz, tô em pesão. O homem do chute mais violento dessa região. O outro diz, só aqui, eu não fico não. Aí foi saindo. Poxa, tu vai saindo por quê? Diz, tu é doido, rapaz? Esse cara tem um chute violento. Uma vez eu fiquei na barreira, ele acertou um chute nas minhas costas. Faz cinco anos que eu tiro radiografia do pulmão. Só aparece o nome, pênalti, 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 na radiografia. Não! Saiu os dois e o baixinho tá lá, não sabe nem o que tá acontecendo. Se fosse um jogador de futebol profissional, ele vinha conduzindo a bola. Mas tô em pesão, joga futebol na hora de lazer. Porque ele é mesmo vaqueiro. Então ele vem tangendo a bola. Lá vem tô em tocando a bola e com a mão na orelha. Ô, vida de gado, ê! Rinho, rinho! Meu amigo. Essa bola pinica na frente da grande área. Tô em pesão, puxa o pé pra trás. Dá uma marretada na bola. E ele tem aquela munganga de guga do tênis. Tá na bola, gente Deixa que acertou o pé no nó Aí já saiu mancando Pra um lado E a bola Vem fedendo a couro queimado Em direção ao baixinho Um míssil O baixinho na trave Atrai de descobrir Que mancha é aquela Que vem pro lado dele E a bola Meu amigo, quando a bola chega em cima do baixinho Que ele vai encaixar a bola É em cima da hora demais Ele não tem reflexo A bola passa no cunhão Tá Ele só fez cair no chão A poeira cobriu E ele fala Ai, 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 ai E a poeira Um jogo descendo Num grande centro Como é que se faz? Ninguém toca no rapaz Entre o médico E o massagista O caba tapete morrer Ai, ai, ai A gente não vê na televisão Ai, meu Deus Meu Deus Você diz Esse não escapa não Só basta O massagista abrir aquela bolsa E tirar um remédio milagroso Chamado Espirros de Jesus Porque aquele spray Só pode ser o espirro de Jesus Porque o caba Estava morrendo O massagista faz Dois só Estava morrendo E já está bom Aquele spray Era o espirro de Jesus E não pode ser outra coisa É um milagre Você vira ai Como é que está as olimpíadas Brasil já meteu 3 a 0 Começamos O país da gente É bom demais Rapaz Não tem esse negócio não Você vê que os terroristas Desistiram de vir Desistiram Disseram logo Olha, o Brasil Não tem infraestrutura Para receber a gente Mandamos um pop De um rapaz Do estado de Islã Quando ele desceu no Rio Roubaram logo as bombas Quando ele pensou Quando ele pensou Que era só vir para cá E a turma Abra as bombas Pegou logo Uma chikungunha Mandou uma foto Para lá Para a Síria O caba disse Não é ele não Só o bagaço Vamos não Corrido de janeiro Ninguém vai não Não, mas Esses negócios E é bom Porque agora Está chegando Porque a partir do par mês Eu paro de fazer show, né? Essa temporada De Eleição Eu paro Pelo seguinte Vocês saem de casa Paga Para vir me ver Conversar besteira Não é melhor Ficar em casa Vendo horário eleitoral De graça Porque eu não acredito Que vocês ainda Acredite Naquelas conversas Mole Meu povo Se assim Para ser candidato Tivesse que fazer uma prova Não passava ninguém Não viu não Aquele de Caruaru Aquele já era o supleto O supleto já tinha sido Posto para fora Aí ele disse Eu queria agradecer A presença De meus amigos E dizer Que é uma homenagem Que eu estou fazendo A meu vizinho Que foi dormir E acordou morto Vocês não viram aí? Como é que o cabacó É morto? Compadre Tem um jeitinho De tu tirar Esse ecozinho Que está dando aí Tu tira o agudo Tira o agudo Deixe só O gravezinho E não mexa mais não Pelo amor de nosso senhor Oh rapaz Olha Dei uma baixadinha Que eu vou para frente Vou para trás E aqui eu equilíbrio Ok? Olha E agora está Não mexa mais não Eu estou dando um murro No centro da cara Então pessoal Esses negócios de política Eu não perco mais meu tempo Porque em política Os cabas só querem mesmo Se livrar É defendendo a pobre Da família Dele E o pior de tudo Não é que os cabas Roubam agora E dizem Não, não fui eu não Pegaram o retrato do caba Descendo no aeroporto Na Suíça Ele entrando no banco Assinando os papéis Roubo Aí ele olha E diz Não sei não Eu fico imaginando No tempo de papai Ali no Recife No bairro de Afogados Onde nós morávamos Se eu dissesse um negócio Desse papai Diz Quem foi que tirou Esse negócio daqui Não fui eu não Na cara Lá em casa Se não fosse a gente A gente tinha que inventar Oh Está fazendo um piratinha É Roberto Carlos É um telão, né Você presta atenção Eu conheço esse povo Tudo em Timbaúba Se eu ver algum pirata Com alguém em Timbaúba No meio Eu venho lhe lascar Eu boto uma praga em você Que você apruma comigo E a praga Você sabe qual é, né É Que dê uma coceira No olho do seu furico Que você rasgue A beirada De tanto coça E ainda faça assim No meio da rua E diz Eu não esqueço Diz é É Olha Esse negócio de política Política era bom Antigamente Antigamente era bom Hoje é no dinheiro, né Não vendo o seu voto, não Vota em quem nunca foi votado É bom, rapaz Pra você testar Um ladrão novo É a primeira vez Ele agora, não É Então ali um ladrãozinho novo Bom pra você votar, não é não Pronto, ali Já tem um ali Vocês vão vendo direitinho Rapaz escolhendo Muda Bota um povo novo aí Pra ver como é que fica É um modo de velho que Tá tudo caindo nos pedaços Ideia nova Os jovens é que tem que tomar conta dessa porra As mulheres se candidatar As mulheres se candidatar também Não ficar de longe não Só tem homem naquela bosta Uma caatinga de sebo danada Quando cabaeta Na câmara dos vereadores Rapaz, bota as mulheres Pra ser vereadora também Porque a eleição de antigamente era boa Hoje, como é que eles fazem? No dinheiro No meu tempo, não Era troço Uma carroça de areia Cochão de capim Aí era Roupa pra menino Enxoval Pra recém-nascido Chupa Mas rapaz, tem ladrão em todo canto Ô menino Acorda que estão levando Nas cadeiras da bebê É mesmo assim Que eles passam E levam tudo, rapaz Nem minha mulher escapa Chegou pra mim Tu não faz nada Bota meu telefone pra carregar Botei em cima do muro Carregado Por que mulher tem essas coisas De brigar com nós, rapaz? Esse menino é raciado com o pé, botei Minha mulher fica com raiva Com besteira Minha mulher chegou pra mim E disse mesmo assim Filho, vamos pro cinema Essa semana Eu digo Essa semana não dá não Ela disse E a outra Eu digo Eu chamei Mas ela também não quer não Ela deu uma molesta Comigo Olha O que era que dava nas campanhas Tijolo Saco de cimento Barro Areia Carroça de brita Carro de mão Pneu de bicicleta Só essas porcarias Agora tinha dois produtos Não podia faltar Numa eleição A dentadura A dentadura A velha chapa E o óculos Também conhecido Como grade Tinha um vereador Tão Liso Lá no sítio Que dava a pena Daquele que A chinela dele Tem um prego em barro Ele saia andando de noite Do calçamento Que matutando Arrastando os pés E a turma vendo O fogaré Eu já sabia Onde ele estava Ele tinha um queixo Maior do que a boca O apelido dele Era Zeca Boca de bacia Aí Zeca Quando ele saia na chuva Enfia a boca d'água Aí Zeca no meio da rua Lá vem uma velha Pedir os troços Aí disse Vereador Me arranje 500 estelhas Aí disse Oxe Só se eu descobrir A casa de mamãe Para lhe dar essas estelhas O pobrezinho Era liso Rapaz Aí a outra mulher Rodinho Aí disse Vereador Me arranje 50 para enterar O leite Meu menino Ele disse Eu entere com água Naquele tempo Hoje ainda está bom Que você precisa De uns óculos O candidato Manda fazer o que? O exame No meu tempo Tinha isso não O prefeito Se achava dono da cidade Era do jeito Que ele queria Ignorante de doer Não mudou muito não Chegou lá E disse Prefeito E aí? Aí ele na ótica Disfaça Sem óculos Grau 7 Não tinha esse negócio De fazer exame não Grau 7 Olha a lógica do prefeito Não, porque quem tem Menos de 7 usa Acaba disse E mais eles Também Os óculos Meu povo Já saiu de linha Essas lentes Era uma lente Chamada Mirilux Ela é grossa Na borda E fina No meio Eu acho Que a da tia É dessa Deixa eu ver É não Comado É porque eu estava Vendo daqui de longe Essa Mirilux Era uma que a gente Veia ainda por aí Uns cabos grandão Bota os óculos Na cara O oi faz Fica aquele oi de pombo Bem pequenininho Não tem uns cabos Quando você olha assim O oinho dele no meio Bem pequenininho Aí A véia Aquela véia do sítio Com mais de 90 anos Chega logo aí na outra E diz Olha aqui O prefeito disse Que me desse três óculos Eu disse Oxê Para que a senhora Quer três óculos Com mais Se é um para perto Um para longe Aí o cara Se o outro Para procurar os dois Quando perder Dentro de casa Não senhora Só vai levar um Aí o balai Cheio que antigamente Era no balai Aí a véia Pegava os óculos aqui E aí Fazendo charme Tudo grau 7 Aí ela Não Esse não Esse está horrível Estou com a vista Toda embaçada Aí pegava outro Grau 7 Agora deu uma clareada Quando ela botou os óculos na cara O oi fez Antigamente Essa véia do sítio Quando botava os óculos Ela não ficava andando Feito oema Vindo um buraco E ela agarrada Nas paredes Olha Com um zóio pequenininho Quando ia saindo Um menino Vendendo umas bujingangas Fora assim Aí ela meteu a mão Na bolsa Pegou umas moedas Aí disse Ei menino Me dê um caixa Dessa pitomba Menino Isso é minha tia Isso é coco Deu uma reduzida Deu uma reduzida No zaidavé Que diminuiu os cocos Tudinho Agora Dentadura A tarde a dentadura Era invocada Porque Não deixava a pessoa Fazer Ele chegava lá e dizia Faça 200 pares De chapa Unissex Prefeito Como é esse negócio De unissex Sapato de baixo Maior que aí em cima Olha Unissex Quero ver meu eleitor Rindo Coloque 62 Dentro em cima E coloque 54 Embaixo Que é pra travar Não sabe Só que a pobrezinha Da velha dos sítios Vocês sabem Você vê tudo No sítio Menino enterro Daquele povo Ninguém nem vê Falar Você vê Enterro de bebo Menino que morre de verme No sítio Morria Mas de véi Por que? Que as véias não morrem No sítio não Elas entram Num processo De murchar Você pode olhar Que as véi Vão murchando 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 Aí Desaparece A ponto dos netos Dizerem Cadê vovó? Aí o cabelo Dizem Rapaz Faz seis anos Que vovó Desapareceu Ninguém dá notícia E a bichinha Quando tira os dentes Aí vai murchando A boca vai murchando Aí ela fica parecendo Um calanguinho O zóio grande Aí quando bota Aquela dentadura Na boca Sem prova Aí a dentadura Solta dentro da boca A bichinha Diz aprenda a falar Só fala cuspindo É batendo a boca Para aprumar Chapa Ninguém entende nada Você olha de longe Parece que a véia Estava comendo Um pá de tamanca A boca A boca dela Fica parecendo Na frente De uma F4000 Aquela grade Aí um bebo Na feira Com um pé Em cima do outro Uma lasca De charque Na mão E uma lapada De cachaça Conversando Com o dono do bar A situação no Brasil Não é boa não A véia Comprando uma verdura E uma fruta Aqui Um rapaz Que morou no sítio Reconhece ela Aí de longe Dona Zé Finha Dona Zé Finha Aí ela com aquela boca Com um zóio Maurício Ainda está morando Lá no sítio Dona Zé Finha Aí a véia O bebo olhando para ela E o cara da barraca Também Aí a véia Aí o bebo Olha para o dono do bar E faz Dono do bar Isso que foi? Eles Viu aí? Viu aí? Você viu? Esse povo Não é daqui Desse mundo Não Ela é extraterrestre Eu já vi Um jornal Que tem esse povo Vivendo com nós Aqui Veja que o rapaz Perguntou A gente entendeu Mas a véia Respondeu Em código Meu povo Eleição naquela época Se ganhava no dia Prefeito já tinha votado Já tinha botado A mulher Os meninos No capatá É vaqueiro Tinha botado Quem queria Estava na reeleição Já para se aposentar Aí Geralmente é assim No interior Olha prefeito Olhei a pesquisa aqui Dois pontos atrás Do médico Que Deus dá o dom Ao médico Ele estuda Evolui Aí depois Se abestaia Vai atrás De ser prefeito Da cidade Antes salvava a gente Como médico Aí depois entra Para matar o povo Aí ninguém entende Vem de ficar na dele É o pai precisando De método E os acabam Se candidatando Pensa que isso é bom Aí olha Só para vocês terem uma ideia Houve uma eleição Lá em casa Pedir por oito votos Graças a Deus Nem em casa Eu mando Quem manda lá É minha mulher Graças a Deus Graças a Deus E outra coisa E não é mulher de pobre não Mulher de rico Gastadeira Todo dia me pede Cem reais Eu não sei para quem é Que eu nunca dei Mas ela pede Chega o cabaio Aqui o médico Está dois pontos Na frente do senhor Ele disse Eu não vou me aposentar Com derrota não Bota a rural Lá na praça Avisa Que quem quiser as coisas Venha pedir Eu vou só Anotar Se eu ganhar Vem buscar o vale Para gastar na cidade Será que o eleitor Gosta de promoção Pior do que os candidatos Muito Eleitor é bicho Sem futuro Aí lá vai É gente juntando Derrubaram logo O muro da casa Do prefeito O pobre subiu No telhado Um homem já velho E bora aqui Quinhentas telhas Para não sei quem Ele anotando Zé Fim Um patamar Com um zó Com uma chapa Lá vai Meio caminhão de areia Era troço No meio Vem um menino Desses meninos do sítio Que cresce demais E fica Atabacada A bestaiada Aqueles meninos Que a orelha É aqui No pescoço A mãe está de lado E ele desligado E a mãe Júnior Oi Júnior E ele Quando a mãe vai embora Já cansou de chamar Ele faz Ei mamãe Lá chegou no pé Prefeito Prefeito Eu sou noivo Mas é mesmo Que não sei Prefeito disse Que média é essa Não prefeito É porque eu não tenho aliança Como é seu nome É Geraldinho Júnior Anota aí Secretário Geraldinho Júnior Trouxe as medidas E as medidas O Matuto fazia antes Com cordão Enrolava um cordão no dedo Dava um nozinho E cortava com a tesoura Ele levava aqueles dois Arozinhos no bolso Ele disse Olha aqui O meu e o da noiva Entregou No outro dia Eleição Mas o prefeito Deu de três por um No doutor Aí veio Quem pediu E quem não pediu E ninguém gosta de perder Aquela multidão Ei meus tambanques Minhas toalhas E não sei quem A carga de tijolo E lá faz E ele Calma calma Bora aqui E tal Tijolo fulano E dando tudinho A banda tocando Já um mói de bebo Que não acabava mais A multidão era grande O abestalhado Deu tutar do Júnior Veio do sítio E não conseguia chegar na frente Lá atrás Mas ele passava Tanto assim Do povo Ele parecia Aqueles bonecos De olhinho Quando a banda Dava um break Aí ele gritava Lá atrás Prefeito Prefeito O prefeito Via aquele grito Desentuado Aí olhava Aí o magão O prefeito O homem Já velha Dizia Bora Tem um caba safado Ali com brincadeira Aquele é da oposição Tá tirando onda Bora E dando os troços Quando dava um break Na banda Aquele grito Prefeito Prefeito Aí o prefeito Só pelo grito Aí o magão Aí o prefeito Véi se encabulou Chamou o secretário Disse Vem cá Vê aí se naquela Perreio de ontem Eu prometi Dar o rabo A alguém Porque tem um mago Ali que desde hoje Tu não sabe Que em campanha Nossa Promete Essas eleições Passou Essas eleições Vão passando Vai ficando A mesma coisa A gente acabou Com uma coisa Mais preciosa Que a gente tinha Que eram os matutos Não tem mais Não falo nem de Timbaúba Timbaúba está aqui É centro É uma cidade aqui Que tem uma tradição De trabalho muito grande Porque isso aqui Já foi a capital Do nordeste Na produção de calçado Quem é que não conhecia Quem era que não conhecia Timbaúba Produtora de calçado O mundo todo conhecia Não sei porque se acabou Falta de coragem De alguém Enfim Eu falo do interior mesmo Lá dentro do mato Porque aqui é muito pertinho Do Recife Aqui está tudo ligado Em cima da Paraíba Esse estado Grandioso Que é a Paraíba A Paraíba está crescendo Para baixo Feito rabo de cavalo E a crise Chegou lá Tem um tio mesmo Tem uma barraca Aqui na divisa Em Caporã Tio E a crise Ele disse Zé A crise está tão grande Que até quem não paga Não está comprando Eu digo Está com a molesta Do cachorro brabo Não Eu digo Tio Mas vai passar Porque esse país da gente É um país bom Ele disse É um país bacana Zé E eu reconheço Nós vamos melhorar Nós hoje no Brasil Zé Estamos numa situação Que nós estamos igual A um absorvente Feminino Eu digo Como é isso tio Ele disse Nós estamos num lugar bom Agora numa época difícil Ele digo Ô matuto sabido Porque o povo fala muito Em crise Meu povo Isso é crise política Deixa esses donzelos Que custa caro Para a gente Resolver Aí fica detonando O ser humano É crise Está todo mundo lascado Olha Vai morrer Isso é conversa Desde que eu me entendo De gente Olha Aqui o Brasil Passa dois anos bacana Três descendo Mais dois para subir Um para estacionar Mais dois anos Descendo de novo Sempre foi desse jeito Aí agora o povo Acha que está tudo bacana Não Mas vai melhorar Agora A gente tem que Escolher as coisas Que é boa para a gente Por exemplo Televisão Só canal Que traga Alguma coisa De cultura Né E tem canal Bacana aí Mas você Pretende Assistir canal De pobre Não é pobre De dinheiro É pobre De espírito Porque você Acorda de sete horas Da manhã Vai tomar o seu café Uma hora preciosa Quem é que hoje Sente mais gosto Das comidas Nem mastigar Mastiga mais É engolindo Aí ó Tudo buchudo Não faz digestão Sabe por quê? Porque a televisão Está lá dando pressão Logo cedinho Morreu oito Morreu mais quinze Tem oito em coma Aí você já sai de casa Se abanando Quando volta para almoçar O repórter Diz Ei mozinho Parece que ele está Vendo na venda Sabe os oito Que estavam em coma De manhã Morreu Porra A gente não vê Um jornalista Fazendo uma matéria Na frente De uma maternidade Acaba de nascer Seis meninos Tem uns aroi Um neguinho Tem um dos pernas Então Só notícia Ruim Só notícia Ruim É bombardeio E se eu fosse Botar uma televisão Para mim A programação Eu sabia De manhã Notícia ruim Quando dessa oito Hora da manhã Oito e meia Sem fazer a digestão Programa De culinária Impestou a televisão brasileira Você nem terminou o café Todo mundo é chefe Agora as misturas É umas gororoba Porque meu povo A arte de cozinhar Isso tem cinquenta por cento De talento Com cinquenta por cento De técnica O talento O que é que vem Dentro desse talento Uma coisa chamada Alquimia É aquelas moleque Nunca foi uma escola De gastronomia E cozinha Divinamente bem Ali é talento Porque Deus Deu a ela E a alquimia Que é para você saber As misturas Dos temperos Senão fica uma merda Aí aparece Um baitolo Um viadão Desse tamanho Com chapéu branco Na cabeça Hoje Vamos preparar Um pré-á Aos quatro queijos Com a rapa Do pentei Da emma branca Do alto xingu Olha aqui Para tu Rapaz Eu troco Essas porra Pelo meu cuscuz Rapaz Minha carne só Rapaz Minha chaque Meu feijão verde Rapaz Porque essas comidas Que a gente come Assim Farinha de milho É feita bacana No interior Tem muita farinha de milho Boa para fazer um cuscuz Na tampa da chaleira Num pirizinho Com pano enrolado Um café bom Porque o melhor café Que tem É aquele que tem Um pano De cu adentro Não tem uns cafés Que é com pano De cu adentro Menino Tu não entra nessa Que tu é do tempo De filtro melita Então o que é que acontece Essa é a comida bacana Aquela que espanta menino Porque a comida Só presta para você Sentir a sustância Quando você solta logo Um solado E os meninos saem E o cachorro Fica se batendo no chão Esse é o bom Mas porra Dessas comidas importadas Que a gente solta um peito Fica desmoralizado Quando termina Esses programas Aí meio dia Notícia ruim Aí de tarde De tarde Os programas Só tem um tema Cangaia Quem levou Quem botou A mãe está vivendo Com a filha A filha vivendo Com a mãe É um exemplo arretado Aí chega e diz Mãe Acaba já grande De barba Mamãe Calma que ele Vai revelar O segredo A mãe Aí enrola O sujeito De duas, quatro da tarde Naquela conversa Mole Aquilo é negócio Para quem não tem o que fazer Aí quando dá quatro horas Ele diz Diga a sua mãe O segredo Acaba barbudo Mamãe Faz mais de dois anos Que eu dou o furico Mamãe Aí a mãe Vai se lascar Ah rapaz Vai queimar a rodela Onde tu quiser Não mexendo na minha A tarde todinha Nessa putaria Aí de noite Novela Aí as novelas É cada uma melhor Do que a outra Os temas É os mesmos Os negócios É os mesmos Aí vem o jornal De noite Morreu o mascote Morreu o mascote Isso Quem está na moda Agora Que acabou com as novelas Foi a Lava Jato Ela só quer saber Da Lava Jato Eu estou com pavor Esse negócio Lava Jato Meu carro está todo Empoeirado Eu não lavo mais não Lavo mais porra nenhuma Porque eu não aguento O cabelo Lava Jato Eu não quero saber Eu não quero saber Aí de madrugada O povo vendendo a fé Travesseiro que nosso senhor Encostou a cabeça Não sei o que Uns padres sentam Outros levantam Bota a mão Não sei o que Rapaz É uma confusão Tiroteio de pastor E padre Era bom Quando só tinha rádio Que botava você Para exercitar A cabeça Aquelas novelas de rádio E você imaginando Os artistas do outro lado O nome desse Chama exercício mental Hoje Está tudo pronto Você já sabe O que vai acontecer Tirou a criatividade Matuto Desapareceu A gente chegava Numa cidade dessa Do interior Qualquer um Rapaz Eu tenho um matuto Até aqui Ele até está Mais ou menos Abílio Não tem um mago Velho ali Abílio Que é a loja da fita E ali O negócio Aquele troço Aquilo é troço E é metido a gatinho Já viu A tinta que ele pinta O salão do Fiat Deu no cabelo Enquanto com ele Ele Estou novo Eu digo Estou com medo De você morrer De sarampo De tão novo Que você está Mas aquilo é um troço Rapaz Outro que vocês aceitaram aqui Porque esse povo de Pernambuco Eu não sei não Porque tinha uma porra De um delegado aqui Chamado Chico O Francisco Metido a escritor Não sei o que Um gorinho Não teve um corno desse Que veio baixar aqui Aquilo era asilado Lá na Paraíba Rapaz E vocês até título Deram aquele corno Rapaz Aí Chico O que é que tu faz lá Em Timbaúba Nada Eu converso com o Bebo Um negócio Uma rapariga Que vai presa Em Timbaúba O povo é pacato Rapaz Que molesta Tu vai arranjar um emprego Para puxar uma enxada Porque Chico Aquilo é matuto 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 Tá do Francisco Serpa Aquilo é tão matuto Que aquele da primeira levada Que os nordestinos Foram embora Para não morrer de fome Ele foi trabalhar Limpar um museu No Rio de Janeiro Limpava um museu No Rio de Janeiro O Rapaz O diretor do museu Diz Chico Fica aí Que eu tô com dor de barriga Eu vou no banheiro aqui Me aliviar Se fim é gente Tu te vira Acaba limpar o chão Não sabia nada de museu Entrou Foi uma van Cheia de professor De aluno Tinha uns esqueletos Grandes Outros pequenos A mulher disse O senhor É do museu Ele disse Sim senhora A mulher disse De quem é esse esqueleto Um esqueleto grande Os alunos tudo atrai Aí Chico Isso é Dom Pedro Olha Aí um aluno atrai Disse Mas é Dom Pedro Primeiro ou segundo Aí ele voltou Ficou olhando pros pés Do esqueleto Isso é Dom Pedro Primeiro Primeiro Acaba disse E esse esqueleto Pequenininho Ele disse Era ele Quando era menino A pobre da professora Pegou logo Os meninos pela mão E disse Vamos embora Porra Ignorante Que aquele Francisco É Quando chegou aqui Amassou Aquilo era bicho Ignorante Rapaz A pobre da mulher dele Eu conheço Chegava e dizia Filho Quando eu aperto aqui Dói O que é que eu faço Ele disse Não aperto Não jumento Foi desaparecendo Matuto Não tem mais não Hoje os matutos Estão usando tudo Camisa com número Pode olhar Que tem os matutos Por aí por dentro Inclusive quando eu falei Na camisa com número Tem um matuto ali Que pegou o número Fez logo assim Aí tá com a gola Troncha E eu vendo Que eu não sou doido Porque matuto O rapaz Ele queria Era livrar O lado dele Nunca vi um matuto Ficar na frente De uma porta Interrompendo A passagem De ninguém Detrás da porta Passava o dia todo Aquilo era uma coluna boa Ninguém falava de coluna não O pobre do padre Celebrando a missa Lá do outro lado Os fiéis de costa E ele aqui O padre Vou falar com o senhor Atrapalhando a missa E o padre Ave Maria Cheia de graça Uma inveia Que já era acostumada Com a missa E disse O chupado tá com a monganga Entendi O que faz assim O que é que tem ave Maria Ela tá dando cangapé É E o povo olhando pra trás Ele Padre É livreirinho O padre disse Entra 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 Lá vem o matuto Com outra coisa Que o matuto tinha Uma espreguiçada Que era só ele O padre O padre E o povo olhando Aí o padre disse Diga Esse padre É pecado nós ganhar dinheiro Com a desgraça Dos outros Aí o padre disse Claro que é filho Ele disse Então eu devolvo o dinheiro Do meu casamento O padre disse Bota esse corno pra fora Bota pra fora Hoje você vai numa igreja Quem é que recebe o dinheiro As oferendas Quem é que recebe As mulheres da comunidade Antes era o sacristão O padre descobriu Que o sacristão Tinha um caixa dois As notas grandes O sacristão no bolso Moeda e couro de rato Pra igreja E o padre olhando de longe E o bolso do sacristão O padre disse Eu pego esse safado Hoje depois da missa Terminou a missa E o sacristão Vem cá Diga padre Olha o bolso O padre disse Você vai se confessar É o padre Vai se confessar rapaz Entrou no confessionário Aquele biombozinho Com aquela treliça Ele vendo o sacristão Do outro lado Aí começou Filho Filho está sabendo Que estão tirando dinheiro Da paróquia Sacristão safado Hein O padre disse Eu vou repetir Mas você está me vendo E eu estou lhe vendo Não deu uma de doido Filho está sabendo Que estão roubando a igreja Hein Aí o padre saiu Deixa de ser safado Rapaz Não padre Quem está aqui Do lado de fora Não escuta nada não Que não escuta o que Rapaz Padre Fica no meu lugar Botou o padre No lugar dele Foi para o lado de dentro Aí disse Padre O senhor está sabendo Que tem um religioso Aqui nessa paróquia Comendo a mulher Do delegado O padre Hein Isso é mesmo Ninguém escuta nada Rapaz Do lado de cá Rapaz O povo pensa que não Mas padre sofre O povo do pastor sofre Por exemplo As igrejas Principalmente as igrejas Essas igrejas Santo do outro dia Não sei o que Testemunha de Juvenal Aquela outra Que tem um penteio nas costas Como é o nome? Penteio e costal Não tem uma penteio e costal Pronto Essa galera toda Os crentes mesmo Quando vieram para o Brasil Como era o esquema As portas fechadas Que era o marketing Para chamar o povo Porque a gente Não tinha tradição De Dos protestantes Aqui Não tinha A única coisa que a gente Sabia de protestantes Era os cartórios Protestava todo mundo Mas a gente Mesmo assim De igreja Não sabia As portas Era fechadas E lá dentro Você escutava Aquela zoada Ai Jesus Jesus Que é para chamar Atenção Aquilo é o marketing É para chamar as pessoas Tanto é que depois Que juntou Esse tanto de gente Que eles tem hoje Não precisa mais Fazer essa zoada Aí lá vem A porta fechada Matuto é curioso Hein? Chega aí num prédio Amanhã Amanhã Para na frente Um prédiozinho Fica Não tem nada Mas fica Quando você olhar de lado Com 10 minutos Tem um em 50 Aí você diz Você está olhando o que? Rapaz não sei não Eu vi o pessoal olhando O Matutinho vai passando Na frente da igreja A zoada lá dentro Ai Jesus 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 Aí o bicho Deu um freio Na porta Não fica aquele O obreiro O obreiro não Os caras que Veste camis e manga comprida E gravata Que está ali na porta Só para pegar No contra cheque Do povo Não tem um ali? O Matutinho volta Aí diz Mago O que é que está Vendo aí dentro? Tem gritaria Da molestia Aí o obreiro Isso é Cristo Operando Aí o Matutinho Diz Oxi E não tem anestesia Não é? É no cru Não Acaba Vai-te embora Troço Os Matutinhos Hoje em dia Qualquer menino desse Sabe mais as coisas Do que a gente Porque vive dentro Desse volta e sabe Para cá V volta e sabe Para lá Não sei o que Esses meninos Viva antenado Mas no tempo Da gente Não tinha isso E era obrigado O pai saber As coisas Mais do que os filhos Olha que besteira Era obrigado O menino Perguntasse uma coisa A um pai E o pai Não soubesse a resposta Era uma desmoralização Seu Miro Está lá Encostado no portão A lua cheia A cor mais linda Do mundo Nuda a cintura Para cima Fumando um cigarro Pobzinho Tem uma Kombi De entregar pão Nunca saiu Do canto nenhum Só roda no sítio O menino O neve dele Morando na cidade grande Já antenado Aí Voinho Aí o véio Diz O que é? Diz Voinho Qual é mais longe O voinho? A lua Ou Londres? O véio Só conhece o sítio O véio Para pensar numa média Para dizer O menino Deu um trago No cigarro Que a brasa Vem bater no dedo Soltou uma fumaçada Que embaçou logo a lua Aí para dizer Que sabia de tudo Aí olhou para o menino Diz Você está vendo Londres? Aí o menino Vem Não estou não Voinho Ele disse Olha a lua ali Rapaz Claro que a lua É mais perto Rapaz Aí o menino Vai lá para dentro E volta Voinho Diz O que é Homem? Voinho A gente vem de onde Voinho? Que besteira é essa Rapaz? A gente vem de Adão Se por que Voinho está dizendo Que a gente vem de um macaco Ele disse Não Aí é a família dela Não venha Não venha misturar A família Rapaz Matuta era bicho bacana Aí hoje em dia Matuta trocou O jumento Por uma moto Tá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto